Com o encerramento da comissão processante para analisar a denúncia de 6 dos 16 imóveis da Compa da Educação, o vereador Júlio César fez a sua manifestação de voto na comissão, contrária à posição do relator que acabou sendo majoritária. O senhor já havia apontado no início dos trabalhos que aquilo que tinha sido levantado na comissão especial de inquérito não sentia que tinha novos elementos para avaliar a conduta da prefeita? Sim, foi isso mesmo, Nelson. Apenas continuamos aguardando novos elementos, aprendendo muito, porém não houve. Nada foi agregado, nenhum outro elemento foi agregado para que durante esse processo mudasse o meu posicionamento. Então, continuou público da mesma forma que foi, que era um posicionamento contrário à cassação da prefeita. Eu considero que em alguns imóveis tem algumas críticas mais incisivas, por exemplo, que poderia ter tido outras opções de aquisição, mas no caso de julgamento de cassação de mandato, que a medida na posição do senhor não deveria ir até este ponto? Sim, até porque a comissão processante é um julgamento político e a convicção é pessoal. Então, o meu posicionamento foi esse, a do relator foi a que ele chegou no posicionamento dele, e a Chiara, que acompanhou o relator. Porém, a minha convicção e o meu julgamento é contrário. Muito obrigado ao vereador Júlio César. A posição dele e dos demais colegas, lógico, será submetido ao plenário, aos 17 vereadores, sem sessão própria de julgamento.